Nissan Frontier Attack 2018-19, com 17 mil quilômetros, fez troca de partilha moçada, vamos trocar uma ideia agora sobre desgaste de peças? Então vamos! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinopo, no Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada! O seu canal preferido, o seu canal preferido, afinal é o canal mais familiar de caminhonetes do YouTube, é isso aí! Moçada, e para os novatos do canal, nós temos vídeos de segunda a sexta-feira, sempre às 19h, um pouquinho antes e um pouquinho depois, no sábado pela manhã um vídeo especial com as perguntas e respostas, um vídeo sempre com mais de uma hora de duração, e no domingo, esporadicamente, a gente coloca um vídeo especial com o tema relacionado a motor, então você fica ligado lá na aba Comunidade, que sempre terá avisos relacionados a esse tipo de assunto quando teremos vídeos no domingo, beleza? E temos uma meta ambiciosa para esse ano de 2020, chegarmos a 100 mil inscritos e ganhar a plaquinha do YouTube! Moçada, mas para isso eu conto com cada um de vocês, precisamos ter vocês como inscritos, moçada! Já precisou se inscrever no nosso canal? Dá essa moral para a gente aí, isso! Dá essa moral para a gente aí, estamos precisando nos inscrevermos no nosso canal, nos inscrever não, que você se inscreva, eu já me inscrevi! E você, já se inscreveu? Se inscreve aí, dá like no vídeo, dá aquele like, o like, isso aí, já dá o like do vídeo agora, se você não gostar do vídeo, depois se tira o like, senão vai que você gosta do vídeo e muda o vídeo, esqueça de dar o like, beleza? É isso aí! Moçada, acabamos de fazer uma revisão, estou usando essa Nissan, deixa eu explicar, pera lá, vocês viram que o vídeo iniciou com a Nissan branca, 2018-19, saindo, certo? E eu falei, acabamos de fazer troca de pastilha, ok? Ali foi revisão light, troca de pastilha, né? Então, não está na garantia, pois é, moçada, a concessionária Nissan da Sinop fechou, e o cliente não vai ficar sem fazer revisão do carro dele, traz aqui. Então, aí como fez essa Nissan, fez a revisão light da Nissan, nós temos a Nissan Sims aqui, que está pronta, esperando o cliente vir buscá-la, eu aproveitei ela de cenário e vim trocar uma ideia sobre desgaste de peça, moçada, é isso mesmo! Vamos olhar a ordem de serviço dessa Nissan, que eu vou explicar para vocês já, já, vamos lá, olha aqui! A ordem de serviço dela, moçada, é a Nissan, certo? Frontier, e 2019, certo? Quilometragem, moçada, 17.664, moçada, isso mesmo, 17.664 quilômetros, beleza? Aqui está a pastilha, moçada, que a gente trocou dela, usei da marca Frasley, para colocar na pastilha, para fazer a substituição, deixa eu mostrar para vocês as pastilhas originais de fábrica, moçada. Olha a pastilha, com 17.000 quilômetros, olha como é que ela chegou, menos, menos do que meia vida, menos de meia vida, um terço de vida, eu diria, um terço não, um quarto de vida da pastilha, está vendo? E com apenas 17.000 quilômetros, moçada, olha só, isso aqui é uma, né, vai duas em cada lado, as chapas anti-ruído, a Frasley já vem com essa chapa, moçada, a Frasley já vem com a chapa dela, está vendo? Olha isso aqui também, bem mais fina um pouco, essa outra aqui, moçada, também, por fim, essa outra aqui, olha, já começou a, o cliente já começou a escutar um barulho, começou a escutar um barulho de chiado, que é essa latinha pegando aqui, olha, essa latinha aqui, olha, essa latinha pegando no disco de freio. Aí, moçada, o que que eu queria falar com vocês? O seguinte, moçada, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha, olha que coisa interessante, moçada, olha aqui, Nissan, certo, ó, original, mas quem fornece pra Nissan, a Jurid, ou Jurid, que é da Ferodo, essa marca é da Ferodo, moçada, então, vejam só, partilha original Nissan é da Jurid, olha aí, e a Jurid é uma marca da Ferodo, vejam só, Nissan Jurid, vou tirar essa chapança de ruído aqui, olha lá, Nissan Jurid, a última partilha, Nissan Jurid, então, então, consegue ver o nome Jurid aqui? Se fica até mais visível, ó, olha aqui embaixo, ó, Jurid, muito bem, que a Nissan não faz partilha, né, moçada? Aí, com a Nissan, contrata uma empresa de renome, uma empresa de qualidade, estabelece os padrões de qualidade que ela quer, os níveis de qualidade que ela quer que a partilha alcance, essa empresa aqui, a Jurid, ou Jurid, que é Ferodo, ou, que é da Ferodo, ou General Mogul, não é isso? General Mogul, se eu não me engano, posso estar enganado agora? Não vou afirmar? E ela, com os padrões estabelecidos pela própria Nissan, ela fornece as peças, certo? Muito bem, moçada, mas veja que coisa, partilha original andou 17 mil quilômetros, isso mesmo, 17 mil quilômetros, se eu colocasse uma, será que essa frase vai durar mais ou menos? Por que acontece esse tipo de coisa, moçada, para que ele acabar com 17 mil quilômetros, entre outras coisas, o câmbio manual, moçada? Sim, com o advento do câmbio manual do Brasil, né, vocês sabem muito bem, no Brasil, o câmbio manual sofria câmbio manual, poxa vida, moçada, paga tudo que eu falei, do câmbio automático, com o advento do câmbio automático no Brasil, que, no Brasil, moçada, na década de 80, 90, ali, até os anos 2000, câmbio automático no Brasil, era um tipo de defeito no carro, putz, esse carro é automático, Deus me livre, eu me lembro dos carros automáticos que eu vi, na década de 90, eu vi um Chevette automático, vi um Santana automático, vi um Diplomato automático e um Monza, sim, Chevette automático, moçada, pode procurar aí no Dr. Kogo, aí que vocês vão ver um Chevette automático, e ninguém queria, ninguém queria aquilo, era a famosa Carnice, muito bem, a Toyota, com a tecnologia iSIM, do câmbio iSIM, o iSIM, moçada, é uma empresa Toyota, fornece componentes para a Toyota, câmbio, roda livre, hidrovácuo, cilindros de freio, várias coisas, ela forneceu, a Toyota comprou a empresa, da mesma forma que a Toyota é dona de 51% da Kayaba, vocês sabiam disso? São muitos dos Kayaba também, são da Toyota, são combinações comerciais, são acordos comerciais, não tem nada a ver com o Mercosul, essas coisas todas aí, muito bem, a Toyota introduziu, já até cometeu outros vídeos, com o Corolla, a gente teve uma reunião, na época eu estava na Toyota do Brasil, tivemos uma reunião, e estabeleceu o padrão de creme automático no Brasil, através do Corolla, do modelo garboso, aquele ali, olha ele aí, esse é o Corolla garboso, da Rádio Patroa, inclusive mostrado, vou fazer um vídeo com ele, acho que vou fazer antes dele, do que da garbosa, fazendo revisão light, e troca do óleo do creme automático, beleza? No padrão águia, nesse Corolla aí, combinado? Foi esse modelo de carro aí, o famoso Corolla brasileiro, que começou a ser fabricado no Brasil em 98, a Toyota falou que estabeleceu o padrão de creme automático no Brasil, e assim aconteceu, em 2005, a Toyota lançou a Hilux, esse modelo Pitbull, e aí, com o câmbio automático, no começo, teve bastante resistência, mas quando o pessoal viu que o negócio era bom, e que funcionava, inclusive, até mais resistente que o manual, pronto, caiu no gosto, de todo mundo, hoje, está todo mundo querendo o câmbio automático, até nesses carros mais antigos, muito bem, só que, moçada, com o advento do câmbio automático, cria-se outra, digamos, cria-se um contratempo, não diria defeito, o desgaste anormal das pastilhas, isso mesmo, o câmbio automático, no teu freio motor, entre astas, freio motor entre astas, aquele freio, você reduz a marcha, normalmente, e diminui a velocidade, não tem, então, para diminuir a velocidade do carro, para o câmbio automático, só através do freio, o pedal de freio, e acontece isso aí, moçada, uma pastilha original, de fábrica, durou apenas 17 mil quilômetros, eu também achei, pouquíssima quilometragem, quando o cliente formou a quilometragem, eu pensei que fosse, 47 mil, aí ele falou, não, é 17 mil, e ele falou, não, troca para mim, que está fazendo barulho, falei, beleza, olha essa aqui, essa aqui está muito fina, muito fina mesmo, essa aqui, está mais fino, a fibra da pastilha, do que o suporte da pastilha, a chapa da pastilha, a chapa, que é essas costas aqui, está mais grossa, que a fibra, aí ele falou assim, não, pode pedir para mim, pede para mim, essas pastilhas aí, que vamos trocar, peguei e frase para ele, aí moçada, se eu falasse para ele, se eu mostrasse para ele, se eu juride, sabe que ele acreditaria, que era boa a marca, olha só, que coisa interessante, juride é original, então a referência aqui, o 692, vou até procurar, agora se essa aplicação aqui, é da Nissan, na juride, então moçada, quando o freio, o câmbio automático, tem esse, digamos, esse ônus, ele consome freio, muito rapidamente, principalmente, as pastilhas de freio, as pastilhas de freio, consomem muito rápido, qualquer carro automático, na minha, que era na NET, quando eu tinha aquela, a Hilux Flex, que era automático, eu troquei a partilha, com a primeira partilha, dela, eu troquei com, 18 mil quilômetros, troquei com 18 mil, mas o, mas o disco, estava empenado, vibrando, aí o pessoal da Toyota, me ligou, falou, nós vamos te dar garantia do disco, mas você tem que trocar a pastilha, falei, quanto que é a pastilha? Na época, 582, falei, não, não me dá garantia do disco não, falei, eu vou botar esse disco aí, eu sei que o original vibra, e ainda vou pagar 582 na pastilha, para eles me darem garantia do disco, o que foi que eu fiz? Coloquei o disco Freemax, pastilha de freio jurídico, na época, o Camionete andou até 40 mil, quando eu vendi ela, e nunca mais deu problema de disco, e a pastilha estava meia vida ainda, ou seja, a Jurid, ou a Ferodo, não me lembro bem agora, andou mais, do que a original, e sem vibrar, porque a minha Camionete moçada, aquela flex que eu comprei, ela vibrou o pedaço de freio, com 5 mil, com 10, com 15, com 20, até que com 20 mil, eles iam trocar o disco, eles davam aquele passe, com aquela máquina local, sabe aquela máquina local, que vende aí? Eu não vou dizer para vocês, a marca da máquina qual que era, mas era aquela máquina, que dá o passe do disco local, sem tirar o disco fora, não adiantou nada moçada, fizeram isso 3 vezes, antes de chegar na conclusão, que tinha que trocar o disco, com 20 mil, mas eles falaram, que eu tinha que comprar uma pastilha, então eu falei, não, não me dá a garantia do disco, também não compra a pastilha, e fiz aqui na oficina do serviço, que esse serviço de freio, não perde a garantia, tá moçada? freio, suspensão, correio, não perde a garantia, correio é motriz, tá? Para correio dentada, mas dificilmente, alguém vai andar 5 anos, 150 mil, durante os 3 anos, é claro, tem gente que anda bastante, mas enfim moçada, esse serviço de desgaste, não perde a garantia, ok? em qualquer marca, e eu portanto, eu peguei e fiz aqui na oficina, e resolvi o problema, então moçada, câmbio automático, tem desgaste acentuado de freios, principalmente a parte de pastilha de freio, beleza? Achei interessante demais essa Nissan, o pessoal está pedindo vídeo de Nissan, moçada, deu uma febre de Nissan, esses dias na oficina aqui, eu tenho uns vídeos gravados aí, e aproveitei para não fazer um vídeo repetitivo, de revisão light, freio, o que que eu fiz? Eu vou fazer falar do desgaste das pastilhas, que eu achei muito acentuado, por serem originais, e durarem apenas, 17.664 quilômetros, tranquilo moçada? Então é isso aí, opa, é isso aí, está certo, essa vida de youtuber não está fácil, moçada, então moçada, fiquemos assim, saibam que câmbio automático, consome pastilha de freio, além do normal, se você tem carro manual, e pretende comprar um automático, saiba desse pequeno detalhe aí, que eu acho que não chega a ser um defeito, porque tem outros casos, em outros casos, o carro anda bem mais que isso aí, bem mais, mas, nesse caso aqui, andou 17.000, Nissan, a gente olhou ela ali, moçada, Nissan também está boa, mas a pessoa, já tem um vídeo de Nissan aí, que eu já falei sobre ela, então é isso aí, moçada do BDA, falando em BDA, o pessoal está perguntando, Neto, por que mudou o nome do canal, Neto? Moçada, o seguinte, BDM, já tem uma oficina lá, do lado do sul do país, acho que é Curitiba, chamada BDM Performance, mexe com chip e tudo, e tem até vídeos de caminhonete deles no YouTube, e o pior de tudo, é que tem uma facção criminosa, chamada BDM, bonde do maluco, lá na parte do Nordeste do país, se não me engano na Bahia, e aí você bate BDM no coco, aparecem várias ocorrências policiais, então achei melhor mudar o nome do canal, e nada melhor do que Batidores da Águia 4x4, que é o nome da nossa oficina, Águia Automecânica 4x4, beleza? Então a partir de agora, seremos o BDA 4x4, BDA, o canal classe A, ficou legal esse slogan aí, não ficou? Deixa eu me afastar aqui um pouquinho moçada, porque cansa moçada, ficar com o celular, ficar com o braço estendido assim moçada, cansa, é, parece que não, então moçada agora será BDA, o canal classe A, não contavam com a minha astúcia, não é não? BDA 4x4, o canal classe A, e já aproveitando, e já aproveitando que nós somos o BDA, o canal classe A, você já se inscreveu? É, se inscreve aí, se inscreve aí, isso aí, e dá like no canal, dá like no vídeo, dá like no vídeo, e para não perdermos nosso costume, a nossa tradição, nossa tradição charmosíssima, uma mensagem das gêmeas, gente, o canal da caminhonete está bombando, tem mais de 10 mil inscritos, então não esquece de dar o seu like, se inscreve aí no canal, e deixa o sininho, deixa o seu abraço, tchau, não, agora é só, Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço, e aquele abraço,